Galera, eu comecei o vídeo aqui, é o primeiro jogo do Mundial de Cube Eu tô aqui com um skin super top de 2024 Aqui você vai ver tudo pelo Mundial de Cube na Samu TV Ô, coquete, como que você achou do meu óculos aí? Muito legal, muito legal Tá bom Agora daqui a pouco vai chegar aí o... Quer dizer, já tá lotado o jogo, né? Agora já voltamos Agora os jogadores vão pro hino aqui, já chegamos aqui, vai começar o jogo Vamos pro hino, galerinha Espera um pouquinho Começar o hino, galera Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, vai, vai Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai quase! É Vai narrar? Tá bom galera, o é o louco O é o louco não O JTF vai O JTF vai narrar galera Que ama mano, tu não consegue ver Vai O que? Arma 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 O qualité Arma cadê mano e não tu não ia narrar não só me trolou mano tu é quem tu é comentarista tu não é o louco não aquele contexto finalizando gol de quem? Toca mano o gol de quem? Oxe mano esse cachorro o louco o louco tá falando alto é o louco tá falando alto Toca aqui pro é louco o louco vai a pinta azul autorizou ué 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 vai narrar não Vá, vou defender. É o louco, defende todas. Pode ser só demais. Vem chegando ali o Rian. Na ponta. Vem chegando o Rian na ponta. Rian na ponta, vem chegando. Contra-ataque. Vem chegando. Rian no contra-ataque. Vai bater pra onde? Pra onde ele será que vai? Pra onde será que ele vai? Rian no contra-ataque. Vem chegando o Rian. Vem chegando o Rian. Vem chegando o Rian. É do Flamengo. Vem. 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 Vai cobrar ali o Rian. Vem chegando. Jogou. Saiu pra fora? Pra fora, na linha de fundo Saiu É do goleiro É o louco O juiz tinha dado Cinco minutos E agora é fim de primeiro tempo Ô galera Tamo aqui com o É o louco Ele vai comentar aqui Conosco aqui É o louco Como que Agora aqui eu vou Eu vou repetir aqui Eu vou falar aqui com o é o louco É o louco Tá muito chato pra caramba Pronto Pronto Eu vou Galera, tamo aqui com o é o louco Ele tá com uma máscara de cachorro Mas vamos falar aqui com ele É o louco Qual a sua expectativa Pro segundo tempo É, calma aí Ele já vai falar aqui É que ele tá comigo É que Ele tá cansado E tá tomando água Mas ele já volta, galera Aqui vai o é o louco O é o louco vai falar agora É o louco vai falar Fala aí Expectativa pro segundo tempo É o louco Como é que vai ser A cara eu acho Que no dois tempos Vou defender mais E focar no jogo Tá bom Então bora A cara eu acho Que no dois tempos Vou defender mais E focar no jogo Tá bom É o louco Mas agora vamos voltar aqui pro campo Cadê? Vamos voltar aqui pro campo Galera Vamos voltar aqui pro campo Tá? Voltando Galera Tá tendo confusão Aqui no jogo Tá tendo confusão Confusão, galera 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 Tá tendo confusão Galera Confusão aqui Até tira aqui Confusão Confusão, galera Calma aí Galera Como não dá pra continuar Não dá pra continuar O segundo tempo Então vamos Pros pênaltis agora Agora vai bater Ali o time do Flamengo O Miguel vai cobrar Ali o Miguel Bateu o Miguel Pro gol 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 do Do Flamengo Gol do Flamengo Agora quem vai chutar É o Awali Vai chutar ali o É o Lou O Rian O Rian não tá na cal Não, tá? Vai bater O Alô Pro gol Gol Do Awali Rian vai cobrar Rian vai cobrar ali O Rian Vai cobrar o Rian Tá preparado? Será? Rian na cobrança Matheus Gol 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 É do Flamengo Gol É dele Do Rian Agora vai Vai pro gol Ali o Miguelzinho Vai pro gol Será que vai defender? Calma aí Não bate Vai chutar ali o Caio Caio Miranha Miranha Vai cobrar Miranha tá preparado Vai bater Pro gol Quase O paredão Pega Quase Mas infelizmente Foi gol Não foi dessa vez Hein Miguel Vai o Vai o Miguel Vai o Miguelzinho Miguelzinho O Miguel Só o Miguel Galera Uma coisa O goleiro do Flamengo É o Miguelzinho O da linha É o Miguel Vai chutar ali o Miguel CD Ali o Miguel vai cobrar Contra o paredão Paredão do Do Awale Do Awale Contra o paredão Do Awale Chuta o Miguel Paredão Paredão Ele defende a bola Vai bater ali o Vai bater ali o Pronto Vai cobrar o goleiro Vai cobrar o goleiro do Awale Paredão do Awale Contra o paredão do Flamengo Na cobrança Na cobrança Pode bater Pode bater Pode bater Tá autorizado Tá autorizado Que não atrapalhou Vai Vai Tá autorizado Ele Provocou ali Tá autorizado Paredão do Awale Contra o paredão do Flamengo E esse pênalti É muito decisivo Bateu pro gol Gol do Awale Agora é a vez do Flamengo Miguel vai bater Miguel vai bater Miguelzinho na cobrança Miguelzinho na cobrança Miguelzinho contra o paredão do Do Awale Vai Vai Miguel Tá autorizado Miguelzinho Miguelzinho Será que vai Paredão Defenderam O goleiro do Awale Se errar o jogo Vai continuar Tá 3 a 2 Momento decisivo Vai bater Defender O paredão do Flamengo Errou Errou o pênalti Que era decisivo Agora é o Flamengo Tem chance De empatar o jogo Bom Agora é o Rio Rinha na cobrança Dá pra empatar o jogo É a última chance Bateu pro gol Defender O paredão do Awale E agora De novo Se errar Ele vai Se errar Vai continuar Os pênaltis Agora Se fazer Já é outra História Vai cobrar Vai cobrar O O O goleiro Do Awale Contra o Sim É o É o louco É o paredão Do Awale Contra o Paredão Do Flamengo Que é o Rinha Pode Pode bater Pode bater A vontade É quem De vocês É o É o louco Ou é o É o É o Caio Miranha É o Caio Miranha Ou você É o É o É o Caio Vai Agora Vai bater Ali Caio Miranha Miranha Caio Sei lá Agora Caio Contra o Paredão Do Flamengo Gol Acabou 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 kalk Tum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.